O meu nome é Marcos Chá, estou hoje aqui com muito gosto na Universidade de Lusófona. Esta foi a minha casa, uma casa onde eu aprendi muito para o desenvolvimento da minha profissão. Licenciei as minhas ciências da comunicação e da cultura, e iniciei a minha atividade profissional na EPAO, no Divinente de Imagem e Comunicação. Entretanto, hoje estou na Assembleia da República, ator do Partido Socialista, em representação do nosso país, e orgulho muito de ter cá estudado e ter cá muitos amigos e ter parte, grande parte do meu conhecimento, de ter sido garantido por esta Universidade.